O que vamos fazer é distribuir contentores por todo o território do Conselho. As pessoas aí poderão depositar as cápsulas de café, que depois serão recolhidas por nós, guardadas, e quando atingirmos uma determinada quantidade, essas empresas procederão à recolha e farão a sua reciclagem. Portanto, ou duas toneladas recolhidas ou seis meses de tempo, eles procedem à recolha, junto a um sítio onde nós vamos armazenar as cápsulas. Nós somos o município, a par de Quimarães e Vila Real, creio eu, o município que mais separação faz em termos do trifluxo, portanto, aquilo que é depositado nos nossos ecopontos tradicionais. Quanto à questão dos óleos alimentares, efetivamente já conseguimos recolher, desde o início, o que é que o projeto é de abril do ano passado, portanto, já conseguimos recolher cerca de 14 toneladas de óleo alimentar. Portanto, eu fiz referência ao conjunto de exigências que o município tem adotado, porque quero fazer perceber aos fama-licenses que, de facto, nós estamos a trabalhar no sentido não só de cumprir as metas monetárias, que são exigentes, mas que são necessárias, e são exigentes porque efetivamente são necessárias. Nós temos que reduzir até 10% o encaminhamento de resíduos para a terra em 2035, mas, sobretudo, porque também há aqui uma dimensão financeira, e eu ressalto o que ressalvo isto. Desde 2021 até 2023, o município de Vila Nova Famalicão viu-lhe aumentado o tratamento de resíduos junto a Resinor, que em 1 milhão de euros. Eu repito, 1 milhão de euros. E, portanto, isso o município decidiu não repercutir nos fama-licenses, porque nós temos noção que os fama-licenses não podem ver aumentadas as suas tarifas. Legenda Adriana Zanotto